Bom dia a todos As arcas da última vez que as viram estavam vazias Neste momento temos Estas duas, aquela está a capacidade Esta vou agora colocar o último polano cá dentro Estamos a atingir Este é um dos alguidares, os outros estão no carro Vamos fazer a filtragem Aqui o polano prontinho para entrega O polano postou um pouco por todo lado Aqui no UPP neste momento Ali também, um saco já limpo, outro para limpar Porque já não há mais sitio onde colocar polano Temos o nosso forninho a trabalhar E a secagem a ser feita Basicamente é isto Está a época de combate, está tudo ligeiramente bagunçado Apesar de praticamente a cada dois, três dias o chão ser varrido e lavado Os pés marcam sempre como própolis com coisas E no fundo é isto Um metro cúbico de polano atingido A terceira arca A arca que não estava cá no último vídeo A terceira arca Está também já a ser ocupada Uma arca muito grande, com 520 litros de capacidade A maior que existe no mercado E no fundo é isto Faltam cerca Poder recolher cerca de 100 kg de polano Para termos Para termos o ano Para fecharmos o ano com chave de ouro Portanto já esperamos nós É a época de começarmos a fazer enxames Já tive dois meios dias a fazer enxames E vamos fechar o ano apicula de 2018 Com a cor A cor do nosso ouro É assim, um abraço malta A cor do nosso ouro A cor do nosso ouro E vamos fecharmos